Numa distribuição da TAM Productions Numa distribuição SIC Vídeo Jurassic Park Versão Brasileira Alamo Equipe de carga para trás. Eu quero todas as armas carregadas. Ada, levante o portão. Olá Juanito. Olá, bem-vindo. O que foi isso que eu vi no aeroporto? Almod está aqui? Ele pede desculpas. Temos um processo de 20 milhões de dólares pela frente. Está dizendo que Almod não poderia estar aqui para me encontrar? Bem, ele teve que ir embora. Ele queria estar com a família. Ele está se divorciando. Bem, eu entendo, mas fomos aconselhados a lidar com isso agora. A companhia de seguros acha que o acidente levantou sérias questões sobre a segurança do parque. E os investidores estão muito ansiosos. Sabe, eu tive que prometer que faria uma inspeção completa no local. Ramondê, inspeções sempre atrasam tudo. Vão retirar os investimentos e isso vai atrasar tudo ainda mais. Chefe, encontramos novas espécies de manga. Tem certeza? Sim senhor, venha ver. Se dois peritos endossarem a ilha, o pessoal do seguro, se acalma. Eu já consegui lama pouco. Mas acho que ele é radical demais. Eles querem a lãnguente. Gwente, haha, não vai conseguir. O Tilaure de Montana. Por que não? Por que não? Porque o Gwente é como eu, um escavador. Mas que beleza. Doutor Gwente e doutora Satter, podemos sentar novamente? Contração Fosmortina Nusca, Deinonipes. É, bela forma também. Deve ter uns dois metros de altura e uns três de comprimento. Vejam os ossos em meia lua no pulso, não é a toa que eles aprenderam a voar. Hahahaha. Ora, é sério. Bom, talvez os dinossauros sejam mais parecidos com as aves do que com os répteis. Vejam o pubis virado para trás como de um pássaro. Vejam as vértebras cheias de sacos de ar e ocos como um pássaro. E até mesmo a palavra raptor, que no meio a família destes dinossauros significa ave de rapina. Isso não mete muito medo. Parece um peru de dois metros. Um peru? Ah não, mas vamos não. Bom, tente se imaginar no período cretágio. E você se depara com esse peru assim que você entra numa clareira. Ele anda como um pássaro, balançando a cabeça. E você fica imóvel porque acredita que a qualidade visual dele se baseia em movimentos, como o T-rex. E ele não verá se você não se mexer. Mas não, não o Deinônicos. Você olha para ele e então ele olha para você. E aí que vem um ataque, não pela frente, mas sim dos lados. Os outros dois raptores que você nem sabia que estavam lá. Porque os Deinônicos atacam em bandos. Eles usam um padrão de ataque coordenado. E existem muitos deles. E ele o acerta com isso. Uma garra retrato de 20 cm como uma lâmpada. Ele não morderia se julgar como digamos o leão. Não, não, não. Ele o atacaria aqui ou aqui. Ou talvez na barriga, arrancando seus intestinos. Mas o importante é que vocês estarem avisos quando começarem a comer. Portanto, tente demonstrar mais respeito. Tá bom. Quer desligar isso? Desligue! Desligue logo! Que diabos você pensa que está fazendo aí? Ei, estávamos guardando isso. Para hoje, eu garanto. E quem você pensa que é? Muito prazer em conhecer o Dr. Grant. Estou vendo como 50 mil a nós. Estou sendo brincaço. Não acredito. Hammond! Certo! Quem é o imbecil? Essa é a nossa paleobotânica, Dra. Sattler. Esse é o Sr. Hammond. Desculpa a entrada dramática, Dra. Sattler. Mas estamos com um pouco de pressa. Vão querer um pouco? Não podemos deixar a arte esquenta. Vamos. Sente isso. Bom, eu vou direto ao assunto. Eu gosto de vocês. Vocês dois. Conheço as pessoas de imediato. Hammond. Tem uma ilha no litoral da Costa Rica e eu aluguei do governo e passei os últimos 5 anos construindo uma reserva biológica espetacular. Não poupei o despesos. Faz aquela que eu tenho no Cannes parecer uma fazenda. E não há dúvidas que as atrações vão deixar as crianças únicas. Pode dizer o que são? Pequenas versões de adultos, querido. Não só as crianças, os adultos também. Vamos abrir no ano que vem. Isso é, se os advogados não me matarem antes. Eu não gosto de advogados. Vocês gostam? Não conhecemos nenhum. Eu sim, infelizmente. Tem uma pedrinha no meu sapato que representa os investidores. Diz que eles insistem em outras opiniões. Que tipo de opiniões? Bom, o seu tipo, falando certamente. No campo de vocês, são as autoridades máximas. E se eu pudesse convencê-los a aprovar o parque, sabe? Se eu pudesse interessá-los, talvez até um testemunho por escrito eu poderia voltar ao trabalho ou à montagem. Por que querem nos parecer? Que tipo de parque é esse? É bem no campo de vocês, sabe? De uma coisa. Por que vocês não vêm passar o fim de semana? Só vocês dois. Adoraria ter a opinião de uma paleobotânica também. Tem um avião esperando um Jotó. Bom, olha, sinto muito, mas isso não será possível. Nós escavamos um novo esqueleto hoje e... Bem, eu poderia recompensá-los custeando a escavação. E o momento aí no futuro? A época? Por mais três anos. Onde estão os aviões? Veis anos! Ei, Jorge! Não deviu usar meu nome. Dóxion, Dóxion, Dóxion está aqui, gente. Viu? Ninguém liga. E ela se entrega e está descontado? R$ 750. A entrega dá R$ 50 mil a mais por cada embrião saudável. São R$ 1 milhão e meio se tirar as 5 pés daí. Eu vou tirar. Lembre-se. Embriões saudáveis não valerão nada se não sobreviver. Como vou descontar? Vou conduzir e abre. Mas que óbvio! Meu Deus! É refrigerado e dividido em sessões. Você, gente? A alfândega pode até checar se você quiser. Isso é ótimo! A vontade. Tem gás congelador para ter 56 horas. Os aviões têm que estar entrando você até lá. Dependendo que eu falo no barco. Às 7 horas da manhã na futsal, galera, se você não tem muito tempo de ver. E como vai ter o barco de segurança? Eu tenho uma janela que eu tenho. Eu tenho uma companhia que ganha 10 anos que eu preciso. E como vai ter o barco de segurança? Se você não tem mais um barco de segurança. Se você não tem mais uma janela que eu preciso. E como vai ter uma janela que eu preciso. Ou vai ter uma janela que eu preciso com a janela que eu preciso. E quando se for um barco de segurança, beijo... Feito do tempo. Você pode te encontrar! Um barco de segurança com a janela que eu preciso. Uma janela que eu preciso. E assim de novo. E ai que bonito assim! E não me Mimi! Não sentir que não fiquem o barco de segurança. Então seja com tudo comigo! É só que Deus formou. Esse foi o erro do meu amigo! E vocês dois cavaram os dinossauros? E não se acostumar com o Dr. Malta, ele sofre do indecorável excesso de personalidade, principalmente para um matemático. Caótico, caótico. Na verdade, John gosta de ca... não... John não gosta de caótico, principalmente ao que diz respeito ao seu pequeno projeto. Bobagem, nunca conseguiu me explicar direito suas preocupações com a vida. Ah, John, John, pelo comportamento do sistema do espaço fase. Ah, sim, sim. Não são só os malabarismos conjuntos. Não, não, John, você sabe o que não? Você já ouviu falar da teoria do caos? Não. Não, equações não lineares, atratos e complexos. Dr. Assange, eu me recuso a acreditar que não seja familiar com o conceito de atração. Eu trago cientistas, você traz um laço do rock? Nice. Oh! Não, 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 não. Não, não... 75 km de perigo já são cercados E os pontos de concreto e o sistema de setor também Donald, meu querido, relaxe, para todos se divertirem Uma coisa deve ficar bem clara Não é uma excursão de fim de semana É uma investigação séria sobre a segurança da saída Seus investidores, eu represento, estão preocupados Se eles não se convencerem, eu não me convencerei Eu forço você a me fechar de um Em 48 horas você vai pedir desculpa Devagar, 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 pare, pare, pare E por onde ele estar aqui? Ela, essa espécie vermiforme está extinta desde o período de Cretáceo É um dinossauro? É, podemos esquecer a teoria do sangue frio, ela não vale Essa é uma criatura de sangue quente Eles estão errados E esse aí deve ter um pescoço de uns 8 metros Puxa vida Como fez isso? Nós usamos um processo chamado atavismo Ou seja, reaparição de características vindas de um antepassado Que não havia se manifestado nas gerações intermediárias E criamos os dinossauros através do DNA de animais atuais A invenção era fazer a evolução reversa Ou seja, fazer ressurgir os traços genéricos dos ancestrais dos animais modernos Desse modo, ativamos o máximo possível de características das ancestrais de animais modernos Até chegarmos aos dinossauros Mas nós precisamos ir O carro de pacífico já está chegando Vejam ele ali Vocês irão ver se há algum risco de acidente E depois dirão que o parque é seguro Isso é o que nós vamos ver Vocês me pediram para arrumar o telefone Bem, eu vou dizer Que alguns sistemas do parque podem variar Mas fiquem tranquilos O esquema é bem simples Vou comprar comida Eles estão se aproximando da cerca do tiranossauro A cerca do tiranossauro está desligada A cerca do tiranossauro está desligada Então, vamos lá Estão me distractando Então, vamos lá Então, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A palavra mágica é por favor, tente, Nero, por favor. Não deu. Tente, por favor, Atende. Deu certo, ninguém parou o continente para eles, mandaram o helicóptero. O que aconteceu com o Nero? Veja só uma mão de nossas câmeras e gravou. Estegossauro. Dmitriacantossauro. Tiranossauro-rex. Galimimus. Velociraptor. Deinônicos. O que aconteceu com o Nero? Mataram o boi, mataram o boi, mataram o boi. Mataram o boi. Parece o nome de passarinho. Por favor. Genaro, não foi passarinho. Estão falando atrás, cara. Vem, vem. Vocês não podem ficar falando. Vai tomando custo. Por isso que eu não consigo. Olha o tamanho da pedra. Gente, vocês vão dizer que essa habilidade acessou. A mágica botou. Estão filmando. Vem aqui, Giovanna. Vai, vai. Estou louco, safado. Conseguiu. Acerca do tiranossauro está desligada. Pô, né? Eu disse que desligar a cerca. Avisei desde o começo que se fala que não ia dar certo. Vejam só. Sigam o raciocínio. Deus criou o dinossauro. Deus destruiu o dinossauro. Deus criou o homem. O homem destruiu o Deus. O homem criou os dinossauros. Você faz isso. Mas eu estou nervosa dela. A cerca do tiranossauro está desligada. Pô, né? Ele disse que desligaria. Avisei desde o começo que se fala que não ia dar certo. Vejam só. Sigam o raciocínio. A cerca do tiranossauro está desligada. Pô, né? Ele disse que desligaria. Avisei desde o começo que se fala que não ia dar certo. Vejam só. Sigam o raciocínio. Deus criou o dinossauro. Deus destruiu o dinossauro. Deus criou o homem. O homem destruiu o Deus. E o homem criou o dinossauro. Dinossauros comem os homens e as mulheres se tornam herdeiras da terra. Vou soltar, velho. Vai ter que estar muito longe para eu poder correr. Eu não sei correr devagar. Vem aqui, ó. Estou chorando, velho. Nossa, velho, não dói. Dança. Dança, Natá. Dança. Olha lá. Dança, dança, dança. Daniel e o Natá dançando, ó. Que lindo. Dança, Natá, dança. Ele devia a mão apanhar no círculo. Círculo. Vamos ficar aqui. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Sete zois. Sete zois. Quai, 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 quai. Quai, quai, quai. Obrigado! . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL The velociraptors are one of the most famous Because they're really intelligent And they're scary and dangerous And they hunt with their neighbours But since Jurassic Park was made Apparently they've decided That they weren't all that clever And instead of scaly leather They were covered in feathers Like a bird Guitar Guitar O Dinosauros é o meu favorito de mim, ele é o melhor de mim, ele é o melhor de mim. Excepto no terceiro filme, há o nosso espinosaur, que que a t-rex que a t-rex que a t-rex que não pode realmente acontecer, eu tenho certeza. Então, na conclusão, eu não posso esperar para o Jurassic Park 4, O Dinosauros é o seu jogo, o Dinosauros é o seu jogo,